Qual é a sua missão à frente da Seu Esporte Brasil? Bom, é uma missão bastante simples, bastante prazerosa, que é a de manter o crescimento do Brasil nos próximos anos e garantir que nós temos exatamente a mesma cultura de respeito ao indivíduo, de confiança, de acreditar no sucesso do nosso cliente funcionado. Com relação à tua expectativa, você colocou aqui no nosso programa que a Seu Esporte quer chegar à missão crítica, quer chegar ao coração do negócio das companhias. Como fazer isso? Bom, a Seu Esporte já está presente em uma grande quantidade de clientes, em todos os setores aqui no Brasil. Inclusive, nós temos uma diversidade de setores desenvolvidos incrível no nosso país. E nós, nesse momento, estamos trabalhando não só pra ter um pedaço da nossa plataforma funcionando nesses clientes, mas sim a plataforma completa. Ou seja, quando você quer tratar do seu cliente como um cliente único, é natural que você veja esse cliente sobre a perspectiva de venda, de marketing, de e-commerce, de serviços. E é isso que representa a gente estar com cor, na verdade, não entrar na informação mais importante do cliente, mas sim garantir que ele está sendo tratado pela completude da nossa plataforma. Como é que você está vendo o momento econômico do Brasil e as perspectivas de crescimento? Bom, nós claramente passamos por um momento muito difícil nos últimos quatro anos. Nós tivemos a pior crise econômica dos últimos cem anos no Brasil, mas temos várias vantagens no nosso país. A primeira, como eu já citei, nós temos várias indústrias bem desenvolvidas, não dependemos de uma ou de outra indústria. E o mais importante, o nosso país, nesse momento, precisa aumentar a sua produtividade para, naturalmente, ter mais competitividade no mercado internacional e voltar a crescer. O papel do Aceio Esforço é justamente o de aumentar essa competitividade, de ajudar os nossos clientes a ter uma relação melhor com o seu cliente. E dessa forma, aquecer a economia e, por consequência, tornar o nosso país novamente um país mais competitivo na inserção global econômica. Com relação ao Einstein, que é a inteligência artificial do Aceio Esforço, a versão em português está chegando ao Brasil, está chegando ao mercado. Como é unir inteligência artificial, CRM e Cloud? O que vocês querem dessa união? Bom, o nosso Einstein, na verdade, nossa inteligência artificial, ele é uma inteligência artificial que vive na nossa plataforma. Qual a consequência disso? Ele é especializado no CRM, ele é especializado em ajudar os nossos clientes na relação que eles têm com seus próprios clientes. Então, com o Einstein, o que a gente espera é que o nosso cliente seja ainda mais eficiente no entendimento do comportamento do seu cliente, na capacidade de gerar novas ofertas para esse cliente, obviamente, em ter insights de como trabalhar melhor, como ser mais próximo do seu próprio cliente. Diferentemente de outras plataformas, o nosso Einstein, o Einstein, está preocupado com o cliente do nosso cliente. O que a gente vai mudar com o Einstein em português? O que vocês esperam? Bom, certamente o Einstein, falando português, ele já está falando português, vai ser disponibilizado em data a ser anunciada. Ele vai tornar a interação dos nossos clientes muito mais fácil com a plataforma, porque ao invés de você digitar, ao invés de você ter que estruturar as suas informações, você, por exemplo, vai sair de uma reunião com o seu cliente, você vai chamar o Einstein no seu celular, vai conversar com ele, vai dizer o que aconteceu, ele naturalmente vai registrar o que aconteceu de uma forma inteligente no seu sistema. Então, é muito mais uma melhoria do ponto de vista de produtividade para você, vinculado à mobilidade, do que qualquer outra coisa nesse momento, com o Einstein com o Boris em português. Obrigado. Obrigado.